Primeira caixinha Pose de vitória Pose de vitória e isso aqui é pose de quebrada Emote Tá, ganhamos um emote e uma pose de quebrada Ah, mais uma pose Dinheiro Simples É, não usa esse cara mesmo Opa, lendária Ah, dinheiro não, cara Porra, mas 500 é bom Remote empolgada Pose de vitória Emote ajoelhar, adorei Uhul, que bonitinho, cara Porra, todas as poses tem fogo de artifício, mano Que coisa mais sem criatividade, tá ligado? Ganhamos uma lendária Visual Knight Bem merda, hein Isso aí deveria ser normal, mano Tem nada demais pra ser É, ser lendária Mais 150 Um emote esmagando Oh, pior que as caixas Pior que as caixas Parece que essas caixas aqui que a gente comprou Tem mais Vem coisa melhor Do que as outras Que eu acabei de ver aqui O que acabou de acontecer aqui Alguém me explica Olha isso, mano Todos os bichos Capos de vitória do negócio é Ai, que sem criatividade, mano Corte Sem criatividade aí, né, mano Essa foi bem merda Essa foi uma das piores caixas que veio 150 de crédito Olha lá Sebastião corre fogo de artifício Nossa, muito criativo, né, cara Muito criativo esses bagulhos deles Jesus Cristo Passa rápido Que eu fico no vídeo Porra, tá bom, gente Opa Eita, caralho Tá, isso aqui não é lá do pacote É feio pra um caralho Mas Vou equipar, né, mano Pelo menos é skin Nem da área que a gente tirou na caixa Mas é feio, hein Isso aqui é pose de vitória Nossa, cara Olha essas caixas aqui Vem só spray E ícone de jogador É Coisa mais bruxante, velho Caralho, essa é boa, hein Gostei dessa, hein Olha, essa aqui é legal, mano Esse aqui é o visual Que visual que é esse aqui, mano É o visual que não é rosa Que parece um branco Que coisa vai, merda Que dinheiro Opa, duas lendárias Eita, cozinho Caralho, duas skin lendárias, velho Aí sim, aí valeu Aí valeu Esse daqui é o do É dessa Esse daqui é dessa daí Não é, Cintia Da Como é que fala? Dessa É skin dessa Dessa parada aí Da China, hein Ai, cara Esse aqui é mó bonitinho Vou usar no meu Eu ia comprar essa merda Sorte que eu não comprei Muita coisa boa Daí depois vem com aquelas merda Nossa, esse daqui é a poste de vitória Que bosta, hein Penúltima caixa item Nossa, a penúltima caixa vem bem merda Penúltima caixa vem bem merda Pelo menos a última caixa vem Oh, na moral A última caixa vem Oh Foi bem merda também Mas foi bom Foi bom A gente tirou bastante Bastante Ah, esqueci o nome do bagulho Roupinha louca lá Valeu, valeu Tchau